Isso, se dá um contexto do que é o livro do Apocalipse e depois a gente entrar um pouco mais profundo. Olha, muita gente confunde. Eu primeiro queria dizer o seguinte, você não faz uma interpretação teológica ou hermenêutica baseada numa lógica humana. Lógica humana é o que? Por exemplo, algumas pessoas falam pra mim, mas os apóstolos sofreram, por que a igreja agora não vai ser? Isso é uma lógica humana. É um raciocínio. Não faz sentido eles terem sofrido e a gente não. Você não pode falar isso com o texto bíblico. Você tem que ir pro texto bíblico e ver o que o texto fala. Então quando você fala da grande tribulação, esse termo que fala de, você já sabe, que são sete anos, de onde vem isso? Isso vem do livro de Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Quando Daniel está no final do período da Babilônia, que eles ficaram setenta anos lá, exilados. E Daniel, sabendo pelas profecias e a profecia de Jeremias que o exílio babilônico demoraria setenta anos, Daniel foi pra lá com dezenove anos de idade, era um menino, ele passou por três reis. E agora ele está lá com oitenta e nove anos, terminando setenta anos, ele faz um jejum de vinte e um dias. Pra saber como é que ia ser a saída do povo de lá. Porque ele falou, Deus falou, o exílio vai acabar. Enquanto ele está orando, demora vinte e um dias e de repente aparece o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, ao invés de responder pra ele só sobre a saída e a volta pra Jerusalém e pra terra de Israel, ele conta toda a história da humanidade até o final dos tempos. Por que será que ele fez isso? Por quê? Porque o Daniel foi um profeta do fim. Ah. Entendeu? Ele é o primeiro profeta apocalíptico. Eu até vou fazer uma série de estudos de Daniel com o paralelo em Apocalipse. Tem muitas coisas em comum. E dentre estas, ele começa a falar da saída da ordem, porque Ciro, né? O Ciro, o persa, o que ele fez pra dominar a Babilônia? Os camaradas estavam uma semana enchendo a cara num banquete. O rio Eufrates tinha um braço que passava debaixo da Babilônia. A Babilônia era inexpugnável. Ela tinha duas muralhas. A muralha exterior tinha mais ou menos uns 30 metros de altura. Era impossível. Pra de 10 andares. E tinha a largura de mais ou menos 8 a 10 metros de largura. Nossa! Eles faziam corrida de biga lá em cima. Depois disso tinha um fosso, vinha uma segunda muralha também poderosa. Era inexpugnável. E transponível. Transponível. O que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio. Aí ficou o vão. Aí eles entraram... Pelo onde era o rio. E os camaradas estavam todos enchendo a cara e eles dominaram num dia. Quando eles chegaram, a Bíblia conta que Belsazar, que era o rei na época, estava lá usando os cálices do templo e enchendo a cara e coisa e tal. E ele viu na parede escrita, Menemene Tekel Parsim. E ele ficou maluco. Chamou os sábios e falou, o que está escrito aí? Ninguém sabia. Ele chama Daniel. E Daniel traduz aquilo. Pesado, foste na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será tirado das suas mãos. Pesado, foste na balança e foste achado em falta. Hoje, o teu reino será arrancado das suas mãos. Quando Daniel está falando isso, entra os exércitos de Ciro. E mata todo mundo. E acaba a Babilônia ali. Só que Deus é tão tremendo que 150 anos antes, através do profeta Isaías, ele tinha chamado Ciro pelo nome. Chama de Ciro, o meu pastor. Vai libertar o povo e abençoar o povo de Israel. Quando Daniel vem e fala aquilo para Ciro, ele fala, mas onde está isso? Aí Daniel mostra as escrituras. Aí o Ciro chega para Daniel e fala, o que você precisa para que o povo volte? Ele escreveu um decreto. Ele devolveu utensílios. Ele deu cartas nas províncias para que o povo voltasse. E o anjo Gabriel fala, da saída da ordem, quer dizer, veja, o anjo já está avisando que ia ter a saída e que ia ter um decreto para sair. E ele começa a contar as 70 semanas. Só que a palavra semana, lixáboa, ela tem a mesma raiz de sheva, que é sete. Então, na verdade, não é 70 semanas de dias. 70 semanas de anos. Então, da primeira da saída até o final da 69ª, dá exatamente a data que Jesus morre. Porque ele diz que lá que vai ser cortado ungido e não será mais. E aí depois ele diz, e haverá mortes e destruições até o fim. É um hiato. Então, as 69 semanas de anos começaram com a sair, com a ordem do Ciro, do povo voltar para Jerusalém até a morte de Jesus. 70 anos. 69 anos. Semana de anos. 69 vezes sete. Dá 483 anos. Ah, tá. Você faz as contas e sabe o dia. Eu tenho no meu canal do YouTube um estudo que você mostra o dia em que Jesus vai morrer, né? Então, Vilela, aí veio o hiato, que é o período da igreja. Eu tenho no meu canal do YouTube. 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 Obrigado.